Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos comigo no Pingo Doce. E é o seguinte, tem uma promoção deles, vou tentar deixar aqui, que é tu acima de 75 euros tu gasta lá e tu ganha um Macabás, que é uma cesta né, que eles chamam aqui, com alguns produtinhos deles lá e tal. Sabe que eu sou a rainha dos brindes, a rainha do negócio tá grátis, o negócio, né, tem brinde, tem isso, tem aquilo, junte os selos e consiga tal coisa, eu sou essa pessoa e eu, claro né, penso em criar um conteúdo diferenciado pra vocês, legal, então vamos ver se isso vai dar certo, porque é o último dia da promoção hoje, tô com medo que não tenha, né, eles disseram que, ah, talvez ganhe um vale se não tiver, é, ou vão substituir os produtos, não sei, vamos ver o que que vai vir, como é que vai ser, mas eu acredito que o meu único medo é que venha a sardinha, essas coisas que o Gabi a gente não come. É, doide a menina, né, coitada. Tá, então é o seguinte, a gente vai ter que gastar mais de 75 euros, tá? Eu queria gastar exatamente 75, né, por causa do nosso orçamento familiar, mas eu tenho medo de, com os descontos que eles dão no final, acabar sendo menos do que isso, e aí eu não consegui pegar a cesta, né. Então eu vou levar os meus 75, e aí vamos comprar a nossa coisinha e vamos ver se vai vir a cesta, tá bem? Então é isso, gente, já deixa o like, se inscreva no canal pra ver os próximos vídeos, que eu sempre tô trazendo coisinhas diferentes pra vocês, e vamos lá, vamos lá pro super. Bom, gente, eu peguei a pizza, que é uma coisa que a gente sempre tem, é de queijo, é, pego essa daqui, é de queijo, 1,99, 2,19. Peguei a saladinha, saladinha, caramia e béria, e mais uns leguminhos. Eu não sei se vai ter, vou dar uma olhadinha aqui. Ó, batata cozer, já 3,22,49, e a batata normal, 64 quilos, aquela ali. Não sei qual que eu pego, vou dar uma olhadinha aqui. Tem alho, cebola, quero pegar um tomatinho cherry também, deve tá 1 euro. Olha o tamanho desse creme pro corpo, é 9,69. 1 litro, enorme, né? Ó, vou pegar esse cheirinho de baunilha, 1,49, da Riki, acho que hoje eu vou lavar a casa, quero ela cheirosa. 3,89, um desse. Esse aqui, mas acho que não é de baunilha, não, não quero então. Ó, vou pegar esse aqui, fatias finas, 1,29, 150 gramas. Pra ver o que eu vou fazer de janta e tudo mais, dei umas pra vocês nos vlogs. Ó, vou levar um vinho desse, slambrusco, vinho frisante, é 1,89. Não sei se eu levo esse rosa, ou se eu levo esse aqui, vou pensar. Mas tá 1,89, tá ótimo. Ó, e vou levar uma sangria também, ó. Tchanam! Tá 1,49, parece boa. Olha que legal essas aqui, ó. Sabor diferente, queijo creme e ervas finas. Ervas de Provence, alheira e cebola e vinagre balsâmico. Tô com vontade de levar todas pra experimentar. Que top! Adoro esse sabor diferente de batata. E aquelas batatinhas chips, sabe? Saborosas teladistas. Ó, vou pegar um Crunch Muesli de frutas, 1,79. Pinga doce mesmo. Tem dos outros também, ó. Mas vou pegar do pinga doce. Ó, vou pegar esse aqui que tá de 1,09 por 85 cêntimos. O Gabi gosta normalmente desses aqui com açúcar, mas não tá tendo. Então vou pegar um desses aqui mesmo. Ó, vou pegar um sabonete desses assim, ó. Que é pro banho, mas eu ponho no coisa de lavar as mãos. Mel e coco. É 1,49. Vou pegar mais um sabonete desse, que eu não sei se o nosso sabonete acabou. Ó, baunil e coco, pêssego, leite e mel. 1,39 cêntimos. Ó, vou pegar esse aqui, o condicionador daquele shampoo. 2,39, que eu achei bem bom. Meu desodorante tá bem caro. Tá 13,69, mas... Vou ter que levar ele, que não tem mais. Ó, vou levar esse creme pro rosto. BeBeauty, que é 10, de FPS 15. Melhor do que nada, né? FPS 15. Vamos ver se é bom. Ó, vou levar sabonete íntimo, que tá 2,89. Esse aqui. Se bem que esse aqui tá 2,69. Acho que eu vou provar isso, pra ver se é bom. E 2,49. Meu papel higiênico rosa, que eu amo. Ó, vou pegar álcool. Que é 96. Álcool etílico sanitário. 96% e 79. Eu acho muito bom o preço. Vou pegar isso aqui também. É uns band-aids que volta e meia, a gente se machuca. E aí tem, ó, 1,59. Vários tipos. Ó, no fim eu ia levar um só desse, que tava 3,89. Mas olha aqui, ó. 2 por 5 e 94. Tá valendo muito mais, gente. Tem dois aparelhos, então. Top! Eu preciso levar o meu refil desse aqui também. Que eu acho que é esse aqui. 2,99. Esse aqui. Vanilla Blossom. Nossa, 4 e pouco. Meu Deus. E esse aqui tá 2,99. Meu Deus. Tem esse aqui também. Será que é igual? Pô, meu... 1,79. Vou pegar esse. Espero que seja igual. Acho que é assim. Ó, vou pegar esse e lavar tudo. 1,79. Esse é bem bom o perfuminho. E é baratinho, né? Ó, gente. Aqui o que eu gosto mesmo. Que eu comprei da outra vez no Lidl, né? Mas o que eu gosto mesmo é esse aqui. Aqui tive 4, 6,29, 22. Olha aqui, ó. 7,99, 46. É esse mesmo que eu vou pegar. Que eu tenho essa coisinha aqui. Então, fechou todas. Ele deixa o cheirinho bom pra toda a casa. Uma delícia. Vou pegar esse amaciente de coco. Que tá 2,89. Espero que seja bom. Vamos ver. Ó, isso aqui que eu gosto pra lavar o vaso, normalmente. É 1,9. E sabe o cheiro? É melhor. Mas como eu tenho ainda bastante produto lá, da outra vez que eu comprei, não vou comprar agora. Comprar mistolim, que é o melhor pra tirar gordura. 2,29. Vou pegar saco de lixo. 1,69. Fecho fácil. Vou pegar esse aqui pra cozinha. 0,89. Vou pegar suco de laranja. Tá quanto? 99. Vou pegar 2, eu acho. Ó, a fanta tá 89,00. Vou pegar a fantinha. Que tá baratinha. Ai, queria fanta uva, mas não tem mais. Que droga. Preciso de feijão. 79. Esse aqui tá mais baratinho. Acho que vou pegar mais desse. Mas vou pegar um feijão preto também, 89. Peguei bifinho de frango, 2,56. Se vocês pegam mais um, ou pegam uma carninha. Vou ver aqui. Peguei um leite, ó, do pingo doce, 64 cêntimos. Peguei o queijinho flamengo, que tá 2,59. Nossa, tá meio caro. Vou pegar esse aqui, creme vegetal para barrar, 99. Ó, o pãozinho da bimbo familiar tá 99. Tá bem bom o preço. Bom, gente, a princípio esse carrinho todo é para dar 78. Eu tirei algumas coisas e botei outras. Porque o orçamento era entre 75 e 80, né? Vamos ver como é que vai ser. Olha os pães de queijo, ó. 1,69. Que delícia. Gente, olha o tamanho da nota. E eu tô assim porque eu trouxe todas essas sacolas aqui. Tudo cheia. Olha. Tudo cheia. E mais aqui dentro. Tudo nas escadas. Tive que pedir um Uber porque não dá para vir a pé. Porque normalmente eu vou e venho a pé, né? Mas foi 2,50 o Uber. Foi baratinho. Então, no final dos contos, eles deram uma... Você ganhou uma cabasa. Não vamos botar aqui o... Mas é um voucherzinho. Que daí é para pegar entre 29 e 5 de maio de 2021. Então, já é semana que vem. Aí eu vou pegar a cabasa e vou mostrar para vocês. Gente, acabei de chegar com a cabasa. Cabasa aqui para eles é tipo cesta, né? Aí o Gabi até falou Ai, vai vir uma cesta. Como é que a gente vai trazer? Mas não, ó. Eles fizeram essa saca aqui. Mas pelo que eu tinha visto no folheto, era mais ou menos isso mesmo, né? Uma saca. Então, ó. Fechadinha. Eu tô muito curiosa para ver o que tem dentro. Ai, que legal. Ela é... Olha aqui, ó. Sempre fresco. Tá vendo? É para produtos frescos, ó. Para manter temperatura, não sei o que. Olha aqui, ó. Entenderam? Que legal. Ai, deixa eu... É difícil abrir sozinha. Vamos ver o que tem aqui. Então, snack crocante. Deixa eu ver o que é mais. Oh, meu Deus. Aqui. Pasta carbonara. Tá, vou botar nas coisas aqui. É para depois a gente ver tudo. Um bino. Ah, merlotorriga nacional. Não sei se é bom, mas eu quero tomar, né? Isso aqui eu achei muito legal, ó. 96% álcool. Eu achei aqueles sprays, ó. Para limpeza de superfícies. Achei bem interessante. O que tinha isso no folheto, né? O macarrão, que é, acaba que é sempre bom. Bolachinhas. Tortilhas de arroz. O que mais? Castanha de caju. Isso aqui é um papel, né? Para usar na cozinha, gente. Essas coisas assim, ó. Papel deles. E cereais linha. Vamos ver o que é isso. Ai, meu Deus. Hum, granolinho. Quer dizer, não é granola. É cereais mesmo, né? Bom, para mim, né? Que tu como essas coisas é bom. O Gab não é muito. O que vocês acharam? Eu vou botar aqui tudo de volta. Porque eu quero mostrar para eles certinho como é que veio. Bem legal. Então, os snacksinhos. Interessante esse aqui. Snack crocante. Tá vendo que é tipo uma rapadoria? Interessante. Rubino. Quanto será que é isso aqui? Vamos ver que fosse um, dois. Três, três, quatro. Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Como se fosse, tipo, tudo a dois euros. Sei lá. São quantos itens? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Será que dava aí os seus dezoito? Claro que a massa, por exemplo, é um euro, né? Normalmente. Mas eu achei bem legal, gente. A gente adora brindes, adoro coisas extras. A gente gastou setenta e cinco pra aquela compra. Setenta e oito, mas mais ou menos era acima de setenta e cinco e ganhamos isso aqui. Gostei da sacolinha. Mas o que eu gosto é da surpresa, entendeu? De ver o que que vem e tudo mais. Bom, gente, já se passaram alguns dias, né? E hoje é dia trinta. Era a partir de ontem que a cesta estava disponível e eu fui lá no Vinho Doce ontem e não estava disponível ainda. Daí hoje eu liguei pra lá antes de ir e aí eles saíram agora de tarde e já veio a cesta. Então, daí eu fui lá correndo e peguei. Então, gente, vocês viram aí os itens, né, que vieram na cesta. Confesso que eu já comi algumas coisinhas. Aquela bolachinha de arroz com chocolate eu gostei bastante. Normalmente aquelas bolachinhas de arroz eu não sou muito, mas com chocolate eu confesso que eu gostei. E aí, eu quero saber o que que vocês acharam. Vocês acharam que valeu a pena eu gastar, então, esse dinheirinho, esse setenta e oito pra ganhar essa cestinha? Ou, né, pra ganhar essa sacola térmica e mais esses produtinhos. Acharam que valeu apenas os produtinhos. Creio eu que ia dar, tipo, entre quinze e vinte, né, esses produtos ali. Eu achei bem interessante, porque como eu falei, eu adoro, né, brindes. Acho que uma coisinha extra não faz mal a ninguém, né. E eu queria muito fazer esse conteúdo diferente pra vocês, né, de uma promoção diferente que tem no supermercado daqui. Pra mostrar quais são as possibilidades. Então é isso, gente. Já deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal pra ver as notificações dos próximos vídeos. E até a próxima. Tchau!